O Estado de Sergipe retoma nesta segunda-feira o programa de aquisição de alimentos na modalidade leite em seis municípios do Alto Sertão. Serão atendidas cerca de 3 mil famílias que receberão um litro de leite para cada dia da semana. O programa também contribui para o fomento à produção de leite em Sergipe, beneficiando a pecuária local. Vamos saber mais sobre o PAA Leite com a coordenadora Camila Bacan, que já está com a gente. Boa noite, Camila. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Lese. Boa noite, Valkyria. Boa noite a todos. É uma notícia boa, né, Camila, que alegra os produtores e alegra também as famílias. Isso, Valkyria. E o principal objetivo desse nosso programa do leite, na verdade, é esse incentivo ao pequeno produtor, né? A ele produzir, a ele entregar na região dele mesmo e ainda o acolhimento também desses beneficiários, que são o público final, que são pessoas que estão em vulnerabilidade alimentar. E aí é um conjunto para tanto garantir o pequeno produtor, mais incentivo, e também acolher aqueles que também estão precisando. E esse trabalho que vocês estão realizando é um trabalho em conjunto também com a prefeitura de cada município desse, que é a prefeitura que está fazendo o cadastro. É isso, Camila? Isso, isso mesmo. São seis prefeituras e o Alto Sertão Segipano. E aí o governo, através da Secretaria de Agricultura e as prefeituras, tem esse levantamento das informações dos beneficiários, que são o público do Cade Único. Fazemos esse levantamento, incluímos eles nas listas e depois distribuímos esse leite. Eu falei aqui das 3 mil famílias que serão atendidas? Isso. E os produtores serão 132, isso mesmo? Isso, são 3 mil e 72 famílias. Olha que bacana, gente. Isso. Nossa Senhora da Glória? Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre, Poço Redondo, Canidé, Gararu, Porto da Folha. Olha que bacana, são seis municípios, gente, assistidos. Isso. É um trabalho muito importante, que vai levar leite e serão atendidos uma vez em cada dia da semana, eles terão leite, né Camila? Isso, as distribuições são duas vezes por semana, na segunda e na quinta-feira. Mas o quantitativo desse leite é o suficiente para que eles tenham alimento todos os dias. Camila, é uma retomada muito importante, né? Acho que deixa vocês que trabalham também felizes. A gente falou aqui dos produtores, a gente falou das famílias, mas a gente fala de vocês também, né? Que fazem parte desse programa. A gente está, desde novembro, né? Fazendo essa retomada, passamos pelo procedimento licitatório e hoje mesmo, que foi o primeiro dia, né? Aquela sensação de dever cumprido, né? De ver a felicidade, de ver o quanto é um alimento base e que é importante na vida de tantas pessoas. Ficou parada então quanto tempo, Camila? A última entrega foi em maio do ano passado, há exatamente um ano atrás. E aí foi feito todo um estudo, né? Outros municípios também serão assistidos com esse programa, Camila? Essa é a fase inicial, né? Isso, por enquanto são só apenas esses seis municípios, porque dependemos do repasse lá do governo federal. Mas futuramente a gente tem sim a pretensão de poder beneficiar mais municípios e mais famílias também. Ô, Camila, ainda dá tempo de fazer esse cadastro com a prefeitura ou já está encerrado? As pessoas já fizeram o cadastro e está tudo certo agora? Então, nós já temos uma lista final, né? Mas, como sempre tem aquelas pessoas que às vezes não estão mais morando naquela cidade, aí a gente sempre deixa um cadastro reserva já preparado para essas situações. Aí dá tempo sim. Muito bacana, viu? Parabéns pelo trabalho que está sendo feito, atendendo esses seis municípios, atendendo os 132 produtores e também as mais de 3 mil famílias com esse programa. Obrigada, viu, Camila, pela participação com a gente hoje aqui. Obrigada, Valquíria. Eu que agradeço. Estamos à disposição. Obrigada, Valquíria. Obrigada, Valquíria.